Salve, salve família! Se liga só, no vídeo de hoje é o seguinte, mano, vou tá mostrando pra vocês coisas para fazer no GTA V offline, depois de zerar ou pode ser antes de zerar, tanto faz, mano, é você quem sabe, se você quiser fazer, mano, vou tá mostrando pra você no vídeo de hoje, certo? Então, mano, já chega deixando seu like, mano, se inscreve aí que eu tô ligado que você é novo, tá ligado? Então, mano, ativa o sininho também pra não perder os próximos vídeos, mano, se você quer, mano, mais vídeo de GTA V, mano, ativa o sininho, certo? E principalmente, se inscreve, né, mano, tá ligado? Que assim o YouTube vai começar a recomendar vídeo meu pra você, então, mano, se liga só, marca essa localização no seu mapa aí, ó, marca bem aqui, ó, marca aí, mano, ó, entra no seu mapa, marca bonitinho aqui, ó, tá, mano, explicando. Tá vendo aí, ó, marcou, família, ó, é o seguinte, ó, já tô chegando aqui, ó, vou dar uma dica pra você, mano, se você não estiver achando, tá ligado? Se você estiver chegando na localização e não estiver encontrando, mano, vem chegando devagarzinho, que nem eu tô fazendo aqui, ó, vem vindo na moral, tá ligado? Vem vindo devagar, mano, testa aí o seu Playstation 3, no seu PS3, no seu Xbox 360, no seu Xbox One, no seu, tá ligado? Vai servir, mano, tá ligado? Que essa missão aqui tem, tem pra todos os consoles, certo? Então, testa aí, faz no seu, mano, se você já fez todas as missões do jogo, tá entediado? Não tem mais o que, acho que não tem mais o que fazer? Mano, mas se liga só nesse negócio aqui, ó, vai vendo, ó, esse maluco aqui. Ó, mano, e lembrando, tive que passar aqui, mano, umas três, três, três vezes, ai, três, quatro vezes pra poder achar esse negócio aqui. Então, mano, se você passar uma vez e não encontrar, vai pra longe, tá ligado? E volta. Mano, chegou aqui, não encontrou de novo, vai pra longe de novo e volta. Uma hora esse maluco aparece amarrado no poste. Se liga só, ó, mano, alguém pegou ele, amarrou ele aqui, tá ligado? Mano, uma hora ele vai ter que ir atrás, né? Ó, o seguinte, vamos dar continuidade aqui, ó. Aí ele vai conversar com você, mano, e presta atenção que ele vai te dar um tempo. Tá ligado? Ó lá, ó, o tempo de quase cinco minutos. Vou dar um corte aqui, mano, que é longe, tá ligado? Então, se liga só. Ó, chegando aqui em família, ó, já na cidade, por isso é meio longe, mano. Por isso que eu dei esse corte no vídeo, ó. Ó, se liga só, chegando aqui na localização. Aí eu vou deixar ele aqui na goma, não sei se é a goma dele, parece que é a casa dele, hein? É, é a casa dele, porque ele vai sair trocado de roupa, tá ligado? Então é a casa dele. Aí eu vou descer aqui do carro. Mano, eu tô com a nave aqui, ó. Mano, e na descrição, família? Será que eu tô falando desse carro vermelho que eu tô aqui? Que é a nave, mano. Na descrição eu vou deixar um link com a playlist, mano, com vários outros vídeos, mano. Te mostrando, te mostrando a localização de todos os carros raros, tá ligado? De vários carros raros, carro esportivo. Mano, muito carro, mano. Na playlist com vários vídeos, eu te mostrando a localização de vários carros raros no GTA 5 offline modo história, certo? Então, mano, já que eu tô falando da playlist, mano, eu vou dar um corte aqui, ó, que é meio longe também, certo? Tem que levar o cara lá do outro lado. Se liga só. Ó, já tô chegando aqui, família, ó. Agora eu vou deixar ele aqui na... Acho que é um bar, né, mano? Ó, e voltando pro assunto que eu tava te falando. Voltando pro assunto, mano, vou deixar também na descrição um link também com a playlist com vários outros vídeos, tá ligado? Te ensinando como ficar rico no GTA 5 offline modo história, certo? Como ganhar dinheiro infinito no GTA 5 offline modo história. Vou deixar, mano, essa playlist aí na descrição pra vocês, tá ligado? Depois que você assistir esse vídeo aqui, você pega e vai lá na descrição, mano, que tem vários outros vídeos. Te ensinando como ficar bilionário, tá ligado? Como ficar bilionário no GTA 5, mano. Como ficar bilionário no GTA 5 offline modo história. Tem esse vídeo também, certo? Ó, chegando aqui na igreja. A mulher ali já tá esperando, deve até comprar, mano. O maluco se atrasou pro casamento, mano. Então, mano, essa aqui é uma das cenas. Essas cenas que vocês estão vendo aqui, mano, vocês têm que fazer um de vocês também, mano. Tá ligado? Você tem que ser executado. Se tá no jogo, é pra ser mostrado. Então, mano, vai no seu Playstation 3. No seu Xbox 360. No seu PS4. No seu Playstation 5. Tanto faz. Faz isso aí, mano, certo? É um negócio que é um negócio da hora que você tem que fazer, mano. Já fez todas as missões? Não tem mais o que fazer? Eu tô te dando, mano, coisas pra fazer no GTA 5. Offline. Depois de zerar. Ou antes de zerar, tanto faz. Ó, vou dar um corte aqui, ó. Se liga com a sua família. Agora é o, mano. Agora é o... Vamos pro próximo, certo, mano? Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês têm que fazer também. Tô com o carro aqui todo lascado. Aqui, mano. Ele tem que tá lascado. Porque onde eu vou levar vocês agora... É um negócio muito bom. Grátis. Certo? Que você tem que fazer também. Lembrando. Você tem que tá com o Franklin. Tá ligado? Pega o Franklin, mano. Vai, vai, mano. Encontra aqui, ó. Calma aí, como eu vou mostrar a localização, mano. Você viu o desvio que eu fiz agora pra mano... Mano, não atropelar o cachorro. Vocês viram, né? Bagulho louco. Ó, tá vendo aqui, né? Forcei ele. Pra venda. Certo? Tá pra venda. Pega o Franklin. Encontra aqui nessa localização aqui, ó. Mano, vocês têm que comprar essa propriedade com o Franklin, mano. Mano, se você não tem dinheiro, começou a jogar o GTA V agora? Tô falando pra você. Depois de assistir esse vídeo aqui, mano. Vai na descrição, tá ligado? E vai na playlist Ficando Rico no GTA V. Mano, lá tem vários vídeos, fi. Te ensinando como ganhar dinheiro rápido e fácil no GTA V. Então, mano, não perde tempo não, mano. Quer ficar milionário, bilionário? Eu te ensino, mano. E quando lançar o GTA VI, vou estar ensinando como... Mano, vou estar ensinando também, fi. Como ficar rico no GTA VI. Como ficar bilionário no GTA VI. Então, mano, porque GTA VI, fi, Rockstar, você sabe como é, né, mano? Pode lançar o jogo a qualquer momento aí. Os caras falam que o jogo tá em desenvolvimento. Mas os caras é meio louco. Bom, mano, do nada pode sair o jogo. Rockstar não fala nada com ninguém mesmo. Tá ligado? Ó, comprei aqui, mano. Agora vou te mostrar por que vocês têm que comprar esse... Essa propriedade aqui no GTA V. Certo? Por quê? Se liga só. Tô com o carro aqui tudo lascado, ó. Se liga só, mano. É tudo grátis. Tudo grátis. Mano, você vai comprar... Mano, você pode colocar tudo de graça. Que nem vou mostrar pra você aqui agora. Se liga só. Mano, vou equipar meu carro todinho, fi. Vou pagar nada. Tá ligado? Então, mano, você comprando essa propriedade aqui, família? Mano, você não vai pagar nada. Você vai pegar qualquer carro que você quiser ir na rua. Se quiser trocar de cor. Se quiser arrumar. Se quiser equipar. Tá ligado? Se quiser tunar. Você pode fazer isso aí, mano. Tá ligado? Tô te ajudando a manar. Vou economizar um dinheiro, mano. Tá vendo? Tô te ajudando, fi. Eu te ajudo. Você me ajuda. Como você pode me ajudar? É de graça também, fi. Se inscreve aqui, luco. Se inscreve nesse canal, mano. Que é o melhor canal de GTA que você vai ver na sua vida, fi. Esquece. Não tem outro, mano. Não adianta. Sem concorrência. Nós tá lá, mano. Tamo lá em cima. Certo? Mano, então é o melhor canal de GTA. Tá ligado? Você joga GTA mesmo? Gosta de GTA? Quer mais vídeo de GTA? Você tem que se inscrever. Porque, mano, eu já falei. O YouTube vai começar a recomendar vídeo meu pra você direto. Toda vez que eu postar um vídeo... Pá! Você, mano, vai assistir de primeiro, fi. Já era. Agora eu vou estar levando vocês ali numa localização, mano. Que vocês têm que fazer também, certo? Mano, vocês têm que fazer isso aqui também, mano. Onde eu tô passando aqui agora nessa avenida de terra? Tem um negócio que acontece também. Mas logo, logo eu vou estar trazendo pra vocês. Certo? Coisas pra fazer no GTA V. Modo história. Ó, se liga só. Mano, encosta nessa fazenda aqui, ó. Tá ligado? Ó, tá vendo que aqui não tem viatura nenhuma. Só tem aquela ali que tá, mano, encostada no poste, né? Ela bateu na árvore. E aqui não tem outra. Só não tem outra. Só tem aquela VT ali que é branca. Fica vendo o que vai acontecer, mano. Olha só que ficou na vez esse carro, hein? Roxão com a solda preta. Cê é louco. Mano, agora se você quiser, mano... Você tem que abastecer sua lojinha lá, mano. Lá na praia, certo? Mano, pra você abastecer sua lojinha lá da praia... Tá ligado a lojinha do green, né? Da verdinha, do berdola. O que faz pra mente. Mano, cê tem que abastecer lá sua praia, mano. Tá ligado? Sua loja de ervinhas. Então cê encosta aqui nesse sítio aqui, ó. Esse mano ali, ele tem umas plantações e pá. Tá ligado? Los Angeles legalizado totalmente. Ó, cê liga só. Cês lembram que não, só tinha aquela VT ali branca, né? Ó lá, do nada aparece uma viatura preta. E essa viatura preta aí, família? Mano, ela é rara. Se ela aparecer, mano. É muito difícil essa viatura preta aparecer. Digamos que ela é rara, essa viatura preta. Muito rara. Eu só, mano, ela só aparece em casa nos meios, tá ligado, maluco? Que nem isso aqui agora. Não vai tá levando o transporte ali, tá ligado? Pra nossa firma. Pra deixar a firma forte. Mano, agora tem que dar fuga primeiramente, né? Três estrelas embaçadas, hein? Divã ainda, vã pesada. Meio treta de dar fuga, hein, Divã. Mas não consegue, filho. Ó, já tá quase conseguindo. Ó, vem pra cá aqui, ó. Já tá começando a piscar de três estrelas, hein? Já fica mais fácil, hein? Aí vem quebrando aqui pelo meio do mato. Vem por aqui, vem descendo aqui, ó. Só fuga, filho. Fuga na VT. Fuga na VT, doido. Logo, logo, vou tá trazendo mais vídeo aqui, hein, mano? Tá ligado? Mostrando coisa que você nem... Acho que você nunca nem viu, tá ligado? Nunca nem viu, filho. Tá trazendo aí pra vocês, mano. Então deixa seu like aí. Certo? Que não vai cair seu dedo, não. Que eu tenho certeza que não vai. Ó, já era. Poucas. Fuga. Agora vou tá encostando lá na cidade, tá ligado lá na praia. Mano, dá um corte aqui porque é longe. Ó, já chegando aqui, família, ó. Se liga só. Vai pegar o carro, sua avan, sua mercadoria. Tem que abastecer a lojinha, né, mano? Vire e mexe os caras, me liga aí, falando que tá sem mercadoria. Agora já não vai ficar mais sem. Vamos abastecer a loja. Deixar aqui o carro aqui atrás da loja. Olha lá o que foi entregue. Eu não posso falar o nome no vídeo, né, mano? Olha o que foi entregue ali. Olha o que foi entregue ali. Já era, entregue, certo? Mano, e família, é o seguinte, mano. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa seu like, tá ligado, meu mano? Se inscreve no canal. Mano, vai na descrição agora. E olha lá as playlists que eu deixei pra você. Como ficar rico no GTA V. Te mostrando localização de carro raro, esportivo e de graça, certo? Se inscreve no canal, deixa seu like que tamo junto. Fui! Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. E minha missão com você é garantir seu sucesso no YouTube. Não passar pelas frustrações que eu tive. Você vai aprender desde os conceitos básicos até deixar seu canal no piloto automático gerando receita enquanto você estiver dormindo. É o que acontece. É sério, depois que você pegar o jeito você não vai parar mais de crescer. Mas Peter, eu tenho vergonha e não quero aparecer. Você também pode gerar muita receita no YouTube. O canal Acredite ou Não nunca teve apresentador e chegou lá a bater 40 mil novos inscritos. Muitas dicas legais de como funciona o YouTube, o algoritmo, macete pra fazer os vídeos terem mais views, como conseguir mais inscritos e é claro, deixar sua mente afiada como de um verdadeiro YouTuber. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo.